No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia, a mãe de Jesus estava ali, Maria. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum mulher, a minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Deixa eu contar aqui essa história para você. Jesus, Maria, sua mãe e os seus discípulos, eles estavam em uma festa de casamento. E aquela festa estava completamente comprometida, por quê? Porque o elemento mais importante daquela festa, o vinho, tinha se acabado. Jesus ainda não tinha realizado nenhum milagre, mas Maria sabia quem ela tinha gerado. Maria sabia quem era Jesus. Maria sabia que ele estava no mundo para salvar, para operar milagres, para trazer vida plena, vida abundante. Ai, Maria, que conhecia o seu filho Jesus, que sabia que ela ainda sendo virgem, tinha gerado sobrenaturalmente aquele menino no seu ventre. Maria sabia que algo iria acontecer. Aleluia. Vamos meditar um pouco sobre isso. Imagine aqui essa história, se você não conhece, eu quero contar para você, se você já conhece. Eu quero relembrar com você exatamente o que aconteceu aqui. A festa de casamento estava acontecendo. E as festas de casamento de antigamente, dentro daquela cultura, não eram como as festas de hoje, que duram duas, três, quatro horas no máximo, né? Essas festas de casamento duravam dias, três dias, quatro dias, algumas duravam sete dias. Se a gente hoje sabe como é caro uma festa de casamento, porque a gente quer servir bem os nossos convidados, imagine você passar sete dias servindo comida e bebida a muitos convidados. Que despesa, hein? E agora, havia acabado o vinho daquela festa. Vinho é sinônimo de alegria. A Bíblia, sempre que cita o vinho, ela cita num contexto de alegria. Quando o profeta Bakuque, ele fala, ainda que falte uvas na videira, Aquela palavra também está falando de alegria, ainda que a alegria me falte. Imagine você numa festa sem alegria. Festa sem alegria é uma festa frustrada. É uma festa derrotada. E aí, o que é que aconteceu aqui? Maria, ela percebeu que aquela festa estava prestes a se acabar. E deixa eu já liberar pra você uma palavra profética nessa manhã. Quem sabe você hoje olha como Maria. Escuta aqui. Você está olhando para a sua família, para a sua vida, como essa festa. E você percebeu que algo acabou. Como Maria percebeu que acabou o vinho. Quem sabe você olha assim e diz, acabou a alegria da minha vida. A alegria no meu casamento foi embora. Quem sabe você perdeu algo, perdeu alguém, perdeu a esperança. Acabou. Quem sabe essa palavra você tem dito muitas vezes nesses últimos dias, acabou. Não tem mais jeito. Você olhou, você percebeu. Que tudo está indo de mal a pior. Que o resultado vai ser frustração. Vai ser resultado de derrota. Quando você, amada. Quando você, amado, decidir colocar a sua vida diante de Deus e fazer tudo o que Ele disser. Vai ter alegria dobrada. A alegria da melhor qualidade. O final dessa história de vitória. A gente vê vinho da melhor qualidade sendo servido naquela festa. Aleluia. E eu profetizo sobre a tua vida. Vinho da melhor qualidade sobre o teu casamento. Vinho, a alegria da melhor qualidade sobre a vida dos teus filhos. Vinho da melhor qualidade sobre a tua família. Quando você disser, aqui, eu vou fazer do jeito que Deus disser. Como você disse no início dessa palavra. Eu preciso fazer o que Jesus disser. Coisa boa é colocar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades nas mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Vinho da melhor qualidade. Maria, observa. Acabou o vinho. Aí ela vai lá, agora nos serviçais. Eita Maria desenrolada. Olha, acabou o vinho, mas não tem nada perdido não. Porque o meu filho Jesus está nessa festa. Oh, glória. Não tem nada perdido não, minha filha. Jesus está na tua festa. Jesus está na tua casa. Você não é órfã. Você tem pai. Você não é órfão. Você tem pai. Jesus está na tua casa. Jesus está na tua vida. Jesus está na tua história. Não tem nada perdido. Que o Senhor possa derramar sobre você, nesta manhã, esta convicção. A convicção de Maria. Meu filho está na festa. Ainda que pareça que tudo acabou, que a festa vai terminar, que os convidados vão para casa frustrados. Que a noiva e o noivo vão se envergonhar por não terem a oportunidade de servir bem os seus convidados. Meu filho Jesus está na festa. Aleluia. Hoje, diga assim, o meu Senhor Jesus está na minha história. Não tem nada acabado. Deus me trouxe aqui, nesta manhã, no dia de hoje, para chegar até você, seja através do Facebook, seja através do Instagram, seja através do YouTube, para dizer a você que não tem nada perdido, que você não precisa andar desesperado, que você não precisa deixar essa perturbação tomar os seus sentimentos. Porque o Senhor está na festa, e onde Ele está, tudo muda. Agora tem a ordem de Deus, tem a ordem que Ele dá. Maria. Ela chega perto dos serviçais. Aponta para Jesus e diz, está vendo aquele moço ali? Os serviçais dizem, sim. Aí ela fala, acabou o vinho, vocês já perceberam? O desmantelo está grande. Está grande aí o desmantelo na sua casa? Está grande aí o desmantelo na tua história? Que vergonha. Ah, irmã, você não sabe a vergonha que eu estou passando com esse menino, com esse meu marido, com a minha vida financeira. Estou devendo a todo mundo. Meu Deus do céu, que desmantelo, como diz o pernambucano. Ai, Maria diz assim, aquele jovem ali, aquele moço, fazei tudo quanto ele vos disser. Eu não sei como aquela mensagem de Maria chegou no coração daqueles homens. Eu não sei se eles duvidaram, se eles ficaram assustados, se eles disseram assim, é, a gente não tem o que fazer mesmo. O não a gente já tem, vamos tentar o sim. Já não tem vinho mesmo, vamos tentar. Eu não sei como eles receberam. O fato é que a Bíblia não fala sobre o que se passou no coração deles, mas que eles obedeceram. Que eles fizeram exatamente como Jesus ordenou. Que eles seguiram o conselho. Que eles seguiram as instruções. E eu percebo, não só nesse contexto, mas em todas as linhas das sagradas escrituras. Eu percebo que quando o homem escolhe seguir as orientações, as instruções de Deus, ele sempre alcança a vitória. Aleluia. Oh, aleluia. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não disse, Senhor, onde é esta terra? Onde é, Senhor Deus, que o Senhor vai me mostrar? Quando o Senhor vai me mostrar? Que dia? Que hora? É bom lá? É ruim? Como é? Eu vou ter comida? Eu não vou ter? Eu vou ter casa? Lá faz frio? Lá é quente? Como é? Não. Abraão, ele simplesmente foi. Abraão, pega o teu filho, o teu amado, e sobe lá no Monte Moriá e sacrifica-o. Mostra o teu amor, mostra a tua fé ao teu Senhor. Abraão, pega o menino, sobe o Monte Moriá. Papai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, mas cadê o cordeiro do holocausto? Meu filho, Deus proverá. Aleluia. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem. Você está pedindo a Deus para ver? Ele está dizendo a você, creia. Creia. Creia, creia, porque eu estou fazendo quando você não está vendo. Vai buscar as talhas, enche de água. Ah, Deus, mais água. Será que o Senhor não está percebendo que não está faltando água? Está faltando vinho. Aleluia. Ah, quanto crente mimado. Quanto crente mimado. Quanto crente acostumado a ser servido. Quanto crente acostumado a ter as coisas na horinha certa. Tudo funcionando conforme a sua agenda, na hora marcada. Intolerante. Impaciente. Aí Jesus diz, eu te amo tanto que eu vou trabalhar nessa intolerância sua. Nessa impaciência sua. Eu vou deixar você um doce. Um doce. Aí ele faz você atravessar por um vale de amarguras para você se tornar um doce. Para você ser uma mulher mais paciente. Ei, para dessa agonia de balançar as pernas. De não conseguir ficar quieta num canto. Mulher, Deus está cuidando dos teus. Deus está cuidando dos teus. Ele está dizendo, minha filha, eu estou trabalhando no coração do homem. Você não está vendo, não está percebendo, não está sentindo. Mas saiba que eu sou Deus e que eu trabalho no coração dele. Aleluia, aleluia. Você que está dizendo, Deus já faz muito tempo. Nada muda, nada muda. Está tudo do mesmo jeito. E parece até que está pior, Jesus. Ele está dizendo assim, eu estou trabalhando. Fica tranquila. Eu sei trabalhar. Não é do teu jeito. Não é do jeito que você pensa. Não é do jeito que você quer. Não é do jeito que você pede. Deus está falando com alguém. Aleluia. 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 Fazei tudo o que ele vos disser. Os empregados foram, encheram umas talhas. As vasilhas de água. E amado, quando eles servem aquele vinho, que maravilha. Para mostrar que Deus é Deus, que ele faz muito mais. Como a Bíblia diz, o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. infinitamente mais do que tudo aquilo que nós, ó, pensamos. Você está pensando de um jeito, Deus está fazendo mais e está fazendo melhor. O teu pensamento é pequeno, é limitado. Deus está indo, ó, além. É você chegando com o milho e Deus voltando com o cuscuz, meu irmão. Infinitamente mais para fazer... Aliás, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pensamos ou pedimos. Pelo poder dele que opera em nós. Através do poder dele que opera em nós. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Experimente fazer o que Jesus diz. Em tudo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele tem galardão, ele tem recompensa. Tem retorno para você. Você está entendendo? É você buscando a Deus. E o Senhor te dando algo novo. E só... E você só agrada a ele se você tiver fé. Se você crer que ele existe, a palavra de Deus diz. E se você se aproximar dele crendo que tem retorno para você. E eu não estou falando de retorno material. Eu não estou falando de bens. Eu não estou falando daquele retorno que você está esperando. Eu estou falando do galardão de Deus. Eu estou falando do que ele tem para você. É que como eu disse, aqui citando uma outra palavra. É infinitamente mais e maior do que aquilo que a gente pensa ou pede. Aleluia. Amado. Amada do Senhor. Quando nós fazemos o que Jesus nos diz. Nós experimentamos o melhor de Deus. Você quer experimentar o melhor de Deus. Dê tudo de você para Deus. Você até hoje não experimentou o melhor de Deus. Eu até hoje não experimentei o melhor de Deus. Porque eu não dou tudo que é meu para Deus. Eu guardo reservas. Quando eu posso mergulhar, eu só escolho molhar os meus pés ou até ir. Molhar até os joelhos. Eu escolho ir até a cintura. Mas eu não mergulho. E a Bíblia me mostra. Que eu posso sim experimentar o melhor de Deus. Quando eu der tudo de mim. Quando eu fizer exatamente como Ele me direciona a fazer. Você tem tido cuidado de fazer exatamente o que Deus te direciona a fazer? Você tem sido sensível? Ou você tem pedido a Deus para ser sensível a voz do Espírito Santo? Quando Ele te dá direções nos mínimos detalhes? Ou você tem escolhido servir a você mesmo? Ou você tem escolhido servir as suas vaidades? E eu não estou falando de vaidade. Você usar isso, usar aquilo. Eu não estou falando de brinco de pulseira, de colar não. Estou falando daquilo que está lá dentro. Das tuas vaidades, do teu querer, das tuas vontades, dos teus desejos. Eu estou falando de uma escolha que você faz todo dia. Ou eu escolho fazer o que eu quero, ou eu escolho fazer o que Deus quer. Aleluia. 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 Olha o que diz aqui a palavra de Deus no final da história. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde vier. Olha o que vai acontecer aí na tua vida quando você decidir fazer o que Ele disser. Então chamou o noivo e disse. Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Eita Deus. Olha aí quem pensou que o vinho tinha se acabado. Agora recebe uma boa notícia. Quem pensou que ia ser um falatório de vergonha. É, porque essa festa agora, se o vinho tivesse acabado e os convidados tivessem ido para casa antes da festa acabar, ia ser um mal falatório, meu irmão. Ia ser motivo de vergonha. Quem sabe você está pensando que vai ser assim a sua história. Quem sabe você está pensando que na boca das pessoas só vai se falar sobre a vergonha. que você passou, porque todo mundo teve que ir para casa. Como é que um casal de noivos não se programa para servir vinho no tempo todo da festa. Eita casal liso, como é que chamamos convidados e deixam os convidados com sede, sem ter o que beber. Que povo fala, meu irmão. Ei, não será motivo de vergonha. Sabe qual é o discurso agora? Não mais. Acabou o vinho. Tivemos que voltar para casa. Que casamento decepcionante. Não! Agora eles voltam para casa dizendo assim, rapaz, que casal abençoado. O vinho inferior começou a ser servido no início e eles deixaram o melhor para o final da festa. Meu Deus! Que casal feliz! Que Deus abençoe esse casal. Teve vinho e vinho do bom na festa deles. Aleluia! Aleluia! Vai ser assim na tua história. Você crê, você confia em Deus. Você está, você está decidido a fazer o que Ele disser? A palavra de Deus me mostra aqui, olha. Siga, aleluia, as instruções de Jesus. Que o final vai ser de alegria, de bênção, de vitória, de milagre.